Tomás, às vésperas de iniciar a temporada, você ainda está em observação. Qual a tua expectativa para, enfim, acertar com o Santa Cruz? Ah, eu estou trabalhando. Estou buscando a perfeição a cada dia que passa. E eu sei que estou sendo observado, porque o Teodoro aqui tem uma capacidade enorme. Mas é isso aí. Estou com confiança dos companheiros para ver se a gente assina o contrato e ser feliz aí na Série D. Agora, você acredita no que está havendo de diferente para você fazer diferente agora nessa sua nova caminhada no Santa Cruz? Eu acho que o ambiente está diferente. Todo mundo se ajudando, todo mundo humilde, todo mundo com o mesmo pensamento. E é isso que o Santa Cruz estava precisando, de um grupo familiar. Porque o professor Teodoro frisa muito que aqui é uma família. Então a família a gente tem que estar sempre unido. E todos os que a gente vinha a editar o Campeonato Série D agora, conseguir o acesso, se Deus quiser. E Zé Teodoro, o quanto é que está te influenciando, contribuindo para aumentar a sua defesa? Ah, nos trabalhos, os elogios daqui, que vem dando aí cada dia ao cada, que a gente tem fazendo aqui, elogios, os ensinados na sua defesa. E aí E aí